Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre como você postar os seus links como afiliado dentro do Facebook Eu recebo constantemente várias mensagens de pessoas querendo trabalhar com o Facebook Porque na verdade é uma forma muito mais fácil de você trabalhar e começar a trabalhar como afiliado Pra você fazer sua primeira venda e acreditar que o seu negócio vai dar certo Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre 4 formas de como você trabalhar com o Facebook Bom, vamos ver então aqui na tela do meu computador como você pode fazer isso Bom, vamos lá pessoal, aqui tá meu perfil do Facebook, tá? E eu vou falar umas observações antes de você começar a fazer postagens Bom, primeiramente eu peço que você faça primeiro um perfil profissional, tá? Pra caso se você faça alguma coisa errada do que eu estarei explicando pra você e você seja bloqueado Você não perca o seu perfil original, digamos assim Você cria um perfil profissional pra que você possa ter as postagens feitas através apenas dessa postagem sua feita Mas na verdade também pra que as pessoas visitem o seu perfil e vejam o seu link também Que depois eu vou falar um pouco mais pra frente essa estratégia, tá? Bom, então depois de você ter criado o seu perfil aí no seu Facebook, de uma forma profissional Evite ficar postando em grupos e principalmente com links, tá? O intuito desse vídeo é você fazer postagem sem link Então evite fazer postagem de link porque o Facebook ele tá muito exigente referente a isso, tá? Então se você postar qualquer tipo de link, principalmente sendo de afiliado, você vai tomar bloque com certeza, tá? Bom, na descrição desse vídeo eu estarei deixando alguns links pra que você use essas ferramentas, tá? Eu estarei deixando o Facebook, né? Pra você estar criando uma conta no Facebook Eu estarei deixando o Bitly pra que você possa encurtar e deixar o seu link um pouco mais fácil Pra pessoa digitar no navegador que eu estarei falando um pouco mais daí pra frente E também o Canva, que é uma ferramenta online em 100% que você pode utilizar E editar as suas imagens que eu estarei falando aqui pra você, tá ok? Bom, a primeira forma seria você trabalhar colocando o link na imagem Por isso que eu falei da ferramenta Bitly e Canva Você edita, por exemplo, vou colocar aqui, ó Canva Se você colocar aqui, ó, Canva Aí depois você vai entrar na plataforma, você pode fazer uma postagem para Facebook Aqui tem várias coisas aqui dos modelos que você pode fazer pra Facebook Aqui vem, ó, capa para Facebook, post para Facebook, você escolhe esse aqui Aí você digita alguma outra forma aí de estar chamando a atenção da pessoa através da imagem E depois, na parte de baixo, por exemplo, vou colocar aqui, ó, esse aqui Na parte de baixo aqui, você coloca o link de afiliado Por exemplo, vai colocar dadada.bitly Aí você pode entrar aqui, ó, na parte de texto Escolhe algum texto aí, ó, adicionar uma nova caixa E coloca aqui, ó, bitly barra Por exemplo, se você tiver vendendo algum produto aí Vamos pegar um produto aí que é muito conhecido Dieta 21 dias Daí, sei lá, aí coloca 2S ou 3S, né Na verdade, coloca uma coisa um pouco mais diferenciada Dieta, traço Traço de novo Aí outro traço aqui E 1, 2, 3, às vezes, tá Pra que a pessoa digite esse link aqui Ali na descrição Você pode deixar aqui, ó Ele centraliza automático Deixa um pouco mais destacado Coloca uma outra cor mais chamativa Vamos colocar aqui, ó Vamos ver se um amarelo vai ficar bom Aí, ó 21 dias Aí se você quiser também crescer um pouco mais Essa letra aí Vamos centralizar Ok Centralizado aqui Aí depois você publica essa imagem No Facebook No seu perfil Ou em alguns grupos aí Lembrando também Faça 5 postagens por dia, tá Não faça nada diferente disso Porque senão você vai ser bloqueado Então essa aqui é uma estratégia De você estar utilizando Pra poder publicar seus links de afiliado Através de imagens No Facebook, tá ok A segunda forma é você utilizar o WhatsApp Se você tem o WhatsApp Coloca o seu WhatsApp na imagem Ou, na verdade, no texto também Por exemplo, você tem aqui, ó Coloca aqui o seu WhatsApp, né E também Você pode colocar aqui no Facebook O seu WhatsApp também Digita aqui e tal O seu número, beleza Aí, beleza Na descrição E você posta Também Pra que você não seja bloqueado Se você postar link, tá Essa aqui é uma estratégia Ou peça também Pra elas colocar Comentar aqui Por exemplo Você fez uma postagem A pessoa vai lá Posta nos comentários E depois ela Coloca o seu WhatsApp O seu e-mail Na verdade Peça o WhatsApp Porque é um pouco mais Responsível Porque a pessoa abre muito mais A taxa de abertura no WhatsApp É muito maior Do que o próprio e-mail, tá Então peça o WhatsApp Ou você pode criar um grupo No WhatsApp também Ou fazer uma lista de transmissão Pra enviar o seu link Aí sim, no WhatsApp Você pode enviar o link, tá Mas lembre de criar conteúdos Pra que as pessoas Mantenham na sua lista Ou no seu grupo Não fica postando spam Pra ela Porque senão Ela vai acabar querendo Sair da sua lista E também vai querer Sair do seu grupo E se das piores das hipóteses Ela pode denunciar O seu grupo também, tá E a terceira forma É que você crie um grupo No Facebook Ali no seu grupo Quando você cria um grupo Você pode postar os seus links Claro que de uma certa forma Que você seja moderada Não vai ficar postando Uma monte de vez Porque senão O Facebook também Rastreia os seus links Lá dentro do seu grupo E também Que você possa deixar De uma certa forma Criando conteúdos Pra que as pessoas Se mantenham Dentro do grupo do Facebook Tá ok Essa é uma melhor forma De você estar também divulgando Porque até mesmo Você Se você querer entrar Em um grupo Você vai ter que pedir permissão Você tem que pedir permissão Pra pessoa Aprovar a sua postagem E você sendo dono Do seu grupo Você pode postar O que você quiser Lá dentro Tá Então isso também É uma forma De que você pode postar Os seus links de afiliado Mas lembrando É de uma forma Que você esteja trabalhando Tá pessoal Não é do dia pra noite Que você vai Acabar tendo O seu grupo Cheio de pessoas Lá Tá Então você tem que Criar tráfego Para o seu grupo Criar conteúdo Para que as pessoas Entrem no seu grupo No Facebook Tá ok E a quarta forma É você colocar o link Em seu perfil profissional Você cria aqui Um perfil Por exemplo Coloca aqui Coloca o seu Link aqui de afiliado E depois você posta Quando você fizer isso Você atrai as pessoas Conversa com elas online E depois fala Para ela clicar No primeiro link Mais recente Que você postou No seu perfil Que vai ser esse Esse post aqui Tá Link Sei lá Dieta 21 dias Clique Abaixo Esse Essa publicação Vai ser uma publicação Fixa E assim a pessoa Vai entrar no seu perfil Vai clicar nesse seu link Aí de afiliado E vai acabar comprando O produto de você Tá ok Bom Esse vídeo Eu fiz mais voltados Porque muitas pessoas Estão pedindo aí Os afiliados iniciantes Estão falando Ah como trabalho com o Facebook Constantemente eu peço Pedem pra mim E eu acabei criando Esse vídeo Pra poder ajudar Essas pessoas Que querem trabalhar Com o Facebook Também Porque é uma forma Muito fácil De você começar E também é uma forma De você acreditar Se você conseguir fazer Sua primeira venda Como afiliado Você acredita Que esse negócio Dá certo também Existem diversas formas De você estar publicando Como afiliado Vendendo como afiliado Também Você pode estar Fazendo através De Youtube Fazendo mini site Instagram E dentre outras formas Estratégicas De você fazer Postagens Dos seus links De afiliado Nas redes sociais Ou também Na internet Tá ok Então se você gostou Deixa seu like Embaixo também Pra estar ajudando A nossa comunidade E também Se você queira Deixa um comentário Também Pra que eu possa Responder pra vocês Estarmos batendo Um papo Um papo Pra poder saber Se você gosta De trabalhar Com Facebook Tá ok Deixa seu comentário Embaixo Que eu estarei Respondendo Com o maior prazer E outra coisa Também Se inscreva no canal Porque se você gosta Assuntos referentes A ganhar dinheiro Pela internet Trabalhar online E fazer uma renda extra Algo do tipo Já se inscreva No canal também Lembrando Tica o sininho cinza Ao lado Pra você receber As notificações 100% De cada vídeo Que eu estarei subindo Aqui no meu canal Tá ok Ah e lembrando Na descrição Estarei deixando Os links Também E também O primeiro link Abaixo aqui Estarei deixando Se você queira saber Mais como trabalhar Pela internet E de outras formas De como você vender Como afiliado Além do Facebook Aí também Tá ok Bom eu fico por aqui Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau 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 Tchau